Hoje, dia 15 de maio de 2024, estamos aqui na comunidade de Linha Narzete, município de Modelo, na unidade familiar do Matheus Ugliari Família, e hoje a gente vai realizar aqui uma tarde de campo, onde nós estamos discutindo a função dos coquetéis de plantas promotoras de biomassa e biodiversidade, no uso do método do SPDH, para aumentar a produtividade e diminuir os custos de produção, construindo ou reconstruindo a autonomia para a agricultura familiar, com inovação no novo modo de produção que a gente propõe. Aqui é uma lavoura de estudo, que nós implantamos o sorgo gigante boliviano, hoje a gente vai proceder aqui o acamamento dele, então nós vamos discutir também o uso correto dos equipamentos, nesse caso aqui do rolofaca, e também nós vamos já implantar o coquetel de inverno, então também vamos aprender a lidar, a manejar a semeadeira de inverno, para fazer o plantio nessa quantidade de massa verde que vai ter aqui. Para lá no mês de agosto, nós proceder de novo o acamamento com o rolofaca, e aí sim implantar a cultura do milho, que é a cultura que aí o seu Matheus e família vão vender para o comércio. Nós procuramos aqui, hoje, discutir com todos os participantes, então, o manejo correto dessas plantas promotoras de biomassa e biodiversidade, e o que elas fazem no processo de estruturação do solo, para que a gente possa fazer com que as plantas desçam raiz, e portanto tenham mais boca para se alimentar, e com isso a gente diminui o uso dos insumos químicos, tanto os adubos, como também os herbicidas, e inseticidas e fungicidas. Com isso, diminuindo o custo de produção, aumentando a produtividade, produzindo alimentos mais saudáveis e praticando uma agricultura mais sustentável, e que, de fato, preserve o meio ambiente. Além de uma massa, como a gente está vendo aqui, fixar carbono da atmosfera e colocar ele para o solo. Nós estamos aqui num encontro, num dia de campo, um dia de estudo no campo, justamente para discutir o sistema de plantio direto de hortaliças, que é o SPDH+. Ele é mais justamente porque não é só mais hortaliça, como é no nascedor desse sistema, desse método de trabalho, que ele nasce na região de caçador, que é a região tomateira. Por isso, hortaliça, nessa evolução de 30, 35 anos, ela já avançou para a produção de leite, para a produção de frutas, para a produção de grãos. Então, nesse sentido, é a SPDH+. O sistema de produção de hortaliça, ele tem uma importante tarefa, ele nasce no momento de crise dos tomaticultores lá em caçador, justamente porque o custo de produção dos agricultores em produzir tomate era altíssimo, numa época em que tinha muito tomate no mercado e acabou baixando o preço de venda. Isso deu um problema sério de dívidas da agricultura familiar junto às agências bancárias. Então, após isso, a discussão do SPDH de como aumentar a seguridade da agricultura familiar, a firmeza dela, de ela não precisar se enfraquecer. O sistema, ele centra exatamente em diminuir custo de produção, mas ao mesmo tempo que eu diminuo isso, eu tenho que aumentar a produtividade no meu cultivo. E aí está um dos maiores segredos, que é o segredo de que no SPDH nós entendemos que a planta é o centro do nosso agroecossistema. E o centro nosso no SPDH, sabendo que a planta o é, é de que a gente tem que fazer em todos os cultivos no agroecossistema, ou nas nossas criações, promover a saúde decente, desse ser altamente inteligente e capaz. Como o SPDH compreende que a planta é o centro do agroecossistema, e ela está em dois ambientes, seja ela na atmosfera e no solo, a avaliação de perfil cultural do solo é importante. Por quê? Se a planta é o indicador da condição do ambiente em que ela está, para assim produzir seus filhos, estar nesse ambiente e evoluindo, dando de alimento para todos os seres, em macro ou microvida, em biodiversidade, a avaliação de perfil cultural é importante. Por quê? Dois elementos principalmente que precisa ter nesse perfil de solo para assim ter raízes, que é a água e o oxigênio. Então para isso, na avaliação de perfil cultural do solo, a gente avalia pelo menos sete a nove indicadores de qualidade de solos, em que eles variam da biologia, físico e químico. A FETRAF e o ICAF entenderam nesse último processo a importância de discutir o modelo produtivo da agricultura familiar. Acho que a gente percebe a angústia que a gente da agricultura tem quando a gente percebe que não sobra nada para nós e a gente trabalha diariamente, todos os dias e no final a nossa colheita não tem o resultado que a gente espera. Então o método do SPDH, o sistema de plantio direto em hortaliças e grãos, ele nos dá uma perspectiva de ter autonomia no sistema produtivo. Ele garante, além disso, nos garante renda na nossa propriedade e também cuida do meio ambiente. Então são três pilares que eles estão, que existe a necessidade deles se conversarem para que a gente consiga ter depois um resultado bacana em todo o processo. A FETRAF, o sistema de plantio direto, é o sistema de plantio direto,